Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e esse é o quarto episódio de The Sims Freeplay. Só lembrando aqui que tem, tipo, uns três tipos de The Sims nesse canal. Tem The Sims Mobile, tem The Sims Freeplay e tem The Sims 3. Que faz tempo que eu não gravo, até me lembrei agora. Faz tempo que eu não gravo The Sims 3. No último vídeo de The Sims Freeplay, se você não assistiu, assista. Nossos Sims ficaram noivos. E, gente, deixa eu dar uma notícia pra vocês. Eu arrumei o negócio dos meus vizinhos, eu mandei uma mensagem pra eles falando que meus vizinhos tinham desaparecidos. Olha, eu tenho 100 vizinhos, só aparecia um, gente. Ai, por favor. Ai, agora vocês podem me adicionar, tá bom? Mas, enfim, eu mandei uma mensagem, eles falaram pra eu desinstalar e instalar de novo. E funcionou, então tudo bem. Agora a gente pode fazer a missão do cachorro, né? Eu vou com ela toda zoada, assim mesmo, não tô nem aí. Sério, o negócio mais chato desse jogo pra mim, por ser um jogo de celular, é que toda vez que você manda eles fazerem alguma coisa, leva, tipo, de 5 minutos a 6 horas. Então, chato, entendeu? Bem chato. Se fosse, tipo, igual The Sims 3, que vai indozinho, assim, bonitinho, eu ia gostar mais. Só que demora muito, daí você tem que colocar ali e fazer outra coisa na sua vida pra você esquecer que teu bicho tá ali. Bom, cheguei aqui na cidade também, que é nível 55, e agora a gente vai, tipo, no parque procurar um cachorro, né? Cara, se não tiver um cachorro aqui, tem ninguém aqui. Tem mil pessoas na cidade e não tem um... Ah, eu voltei pra mim. Eu fui em outra cidade porque eu me estressei. Não gosta de sair de casa? Assim, é por causa da quarentena, é isso? O que que é isso? Por que que eles têm esse negócio escrito e não gostam de sair de casa? Nunca vi isso, The Sims. Ai. Hum, essa pessoa também tem nível 55, é. Ah, e ele avisa quem tem cachorro aqui. Vamos entrar nessa casa, então. Tem nada nessa casa. Oh, tem uma criancinha. Eu quero um dragão. Mas eu preciso de um cachorro, né? Não, um dragão. Ih, eles não têm casa. Será que essa pessoa tá reformando? Ah, isso aqui é um cachorro, né? Elogiar. Tá, mas e daí? Como é que eu vou caçar com o cachorro de um vizinho? Nossa, eu não sei. Ai, miga. Que baixo astral é esse? Isso aqui é, tipo, uma escravidão, né? Eles têm que ficar aqui trabalhando. Como que coleta tesouros, minha gente? Pera, é pra eu ir num cemitério? Nossa, galera. Bem mal explicado. Eu dou esse negócio pra fazer. Onde que é o cemitério? Nem se sabia que tinha cemitério. Tudo mentira. Eu não vou fazer nada. Porque eu não tenho cemitério nenhum. Vou pra casa. Palhaçada. Palhaçada. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aquele negócio de magia que eu falei pra vocês que eu quero muito abrir. Tem que fazer mais um sim. Daí eu esperei pra fazer aqui com vocês. E eu detesto essas propagandas, sério. Não quero. Beleza. Vamos abrir. Quatro sims, né? É só isso que falta. Então a gente vai fazer mais um sim. Lembra que a gente já abriu uma casa aqui, ó? Adicionar novo sim. Vamos fazer mais um homem, então. Ai, gente, eles são muito feios. Ah, esse daqui tá pronto já, gente. A gente só tá fazendo pra tampar buraco. Você quer ver eu mexendo em roupa, em cabelo de sim? Assiste o meu vídeo fazendo makeover no The Sims Mobile. Vou deixar aqui. Nossa, que casa esquisita. Ah, eu gostei da cozinha. Ah, cozinha legal, meu. Tem quantos quartos isso aqui? Tem quarto de jogo. Ué, não dá pra brincar? Tudo mentira. Ah, eu dei até as coisas que não dá pra mexer. Tá, agora a gente vai pra cidade e vai abrir a torre da magia. Não quero construir. Ah, agora tem que esperar, né? A gente trabalha pra conseguir um negócio. Daí tem que esperar. Quatro horas, né? No próximo vídeo de The Sims Freeplay a gente vê a torre da magia. Mas por enquanto, não. Por enquanto, não. O que mais que eu tenho que fazer? Alguém me explica como faz pra fazer esse negócio pro cachorro que eu não entendi? Por favor. Faça dois sim os noivos morarem juntos. Ok, esse a gente pode fazer agora. Cara chato, meu. Aqui, ó. Pedi pra morar junto. Aê, eles foram morar juntos. Uau, seus sims são rápidos. Eles acabaram de decidir se casar. Vem aqui em casa. Compartilhe a grande notícia com mais gente ainda. Coloque três sims na mesma casa. Eles acabaram de se casar e eu tenho que colocar mais um sim na casa? O que é isso? E qual é a casa deles? Ai, é essa. Pior casa, meu. Calma, vamos arrumar. Realojar no... Oito mil tem que pagar agora. Ai, gente, não. Ai, pronto. Uma casa decente. Eu não comi, não fiz nada, né? Pelo menos ela tomou banho. Vamos ver se ela faz uma comida aí. Muito chato ficando eles fazendo as coisas, sabe? Porque elas demoram, eu não consigo gravar. Mas foi isso que eu consegui gravar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem alguma dica, alguma sugestão que eu possa fazer no The Sims Free Play, me fala. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de deixar um comentário pra mim. Tchau!